Voltei com The Witcher, ou voltemos com The Witcher. Olha só que pôr do sol maravilhoso, que montanha maravilhosa. Vamo lá, procure pelo unicórnio. Na clareira do jardim do palácio, no caso ele deve tá aqui nessa re... Mas olha só... Não, obrigado, não gosto de bebida alcoólica. Isso é coisa do meu pai, não gosto de bebida alcoólica. Não gosto de bebida alcoólica. Eu gosto de bebida alcoólica. De chato. De chato, piado apenas. Não gosto de bebida alcoólica. É a gangue que vocês gostam, rapazes. Eu não vou ouvir isso. A alma má não foi para você. Meu cavalo tá aqui. Mas isso não é um verdadeiro unicórnio. Talvez um alcoólico vai funcionar. Ou um alcoólico. Nós não estaríamos nesse predicamento, querida irmã. Você ainda era uma virgem? Você realmente deseja ter essa conversa de novo? Aqui e agora? Hush! Ou você vai sepucar o beijo. Nós devemos tentar isso. Ei, pessoal. Eu vou ter que arruinar o seu divertido. Desculpe. Quem é isso? Eu vou ter que arruinar o ardo. Usa o Axe. A runa Axe para mandar. Eeeeh pateta. Tudo bem, gat? O nosso ardo. Pô, se fosse o Metal Gear agora, né, o Merdler? Ah, quase tive. Vamos, fique calmo. Ah, pronto. Pronto. Sshhhhhhhhhh. Easy now. Ae, passei, nico. Ae. 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 Flagrant cheating is what it is. Sirs, we must teach this scamp some proper sportsmanship. Iiiiia. Maple Fight? Haha. Yeah. Hands off, a man's life is at stake. A bold-faced lie. Let's show this scoundrel the true meaning of Ophala. Of course. Defende yourself, rogue. Ah, how long are you gonna make me wait? Opa. Opa, beleza. Abriu caminho aqui. Opa. Ui. Ae. Are we got dalej? Opa! We got intoce. Are These clad shops wait for Enfin! Ewa. É um caça! Você deve resgredir o desonestemente descanso! É fã! É fã! Defende-se-se, rogue! É que isso acontece! Fale! Ok. Nós vamos ensinar você as maneiras. Ele é um maluco, um garoto. Você vai me enxergar quando isso se senta. Ele é um maluco. Ele é um maluco, um garoto. Ele é um maluco, um garoto. Nós vamos ensinar você as maneiras. Ele é um maluco, um garoto. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não valeu, um comportamento completamente inapropriado. Apenas as ruas sociais. Hordes para a cidade de São Bono, de Valhaven. Falei? Quem me convidou? Hordes para a cidade de São Bono. e não é é é é é é é Eu acho que esse peixe deveria ser fácil de encontrar quando eu estiver na terra. Vim para a festa! Você sabe como pular uma corda para a camada? Eu não. Não falta para mim de estar rápido. Não. Arrumei! 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 Por favor! Mergulha! O peixe dourado! Umas coisas ali. Esse melhor toffe. O que eu vou fazer? Doce! Acho que é esse aqui. Opa! Pera aí! E sim! Recupero. A do folha eu vou e foi. O que foi isso? De repente em grudo em uma perda... e aí e você beijinho e o bicho o opa é esse mesmo O que é isso? As the moon is heavenly coarsed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, a fitting tribute. A key. Disgraceful. Good night, it's a positive uselessness. She can't be positive. What do you think? What do you think? An abstract work, gentlemen. The future of art. It's not? No. It's not a print screen. It's not a print screen. Well, I can hear it. Unicorn. We're going to unicorn. Up. Hit me. Whoa. Nossas estrelas, cara. Olha só o brilho do cavalo. Será que vai ter Oni? Ah, tá aqui. Eita. Mas sua prensa, se você pudesse, sua prensa. Nós não pudessemos. Nós agitamos do maior necessidade. Ou vai ser explicado depois. Mas é contra as regras. Eu sou a regras. Noss. Geralt! At last. Tem uma chave e uma clua. E eu tenho outra. Show me a sua. Quem escreveu esse livro? Eu comecei como um grão. Ficou com fãs. E enda como um mouse. Com a cabeça de cheve. Dó. Ré. Mi. Fá. Dó. Ré. Mi. Fá. Dó. 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 É. Está. Estufa, Julidu. É o que acontece. É o que acontece, Julidu. Vamos ver. Seca. E a gente tem uma ordem de sinal. Mas vontade de nosē ver que nos paga și唉. Green, certo? E mouse com o cabelo de chees. Greenhouse? Você é um genio! Há várias Greenhouses no jardim, verdadeiro. Mas apenas uma. A chave para que parece apenas como a que encontramos. Greenhouse, vamos lá. Espera aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi isso? Ah! Oh, oh, oh! Eu estou aqui. O que é isso? O que é isso? Pode ser? É verdade. Mas você pode mantê-lo. Eu tenho um novo. Eu não conheço você. Eu não fiz você nenhum erro. Mas antes você butchou um bruxo que era dear to mim. Agora você persegue. Por que? Você matou quatro pessoas inocentes. Pelo menos. E você? Quantas inocentes você cortou? Ah, mas isso é outras coisas, né? Conversa não é sobre mim. Fica quieto aí. É. Mas isso é exatamente o que estamos fazendo. Então... Eles enviaram você depois de mim? Quem são eles? O que você quer dizer, eles? A doutora me contratou. Você está matando seus alunos. Você não conseguiu. Você é simples como isso? Eu te pedi a você. Eu te pedi a duchessa que eu tenho um vítima que eu já deixei. Mas... Mas... Você não vai ter a chance. Você não vai ter a chance. Na verdade. Ok. Vem. Vamos lá. O que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? E esse tipo de chão... O que é isso? Chegou! Ficou! Chegou! 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 Aê, 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 aê! Aê, 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 aê! Ufa Tudo bem Eu sei que você está em problemas Eu posso ajudar Eu vou ajudar a mim Não, ele é meu amigo Sim, Geralt, é eu Regis? Você está bem? Tudo bem, tudo está em ordem Wounds como essas heal em vampiros em momentos Mas nós não vemos um outro em anos, meu amigo At least em termos humanos, é Como isso é possível? O último que eu vi você... Eu era um brilhante, brilhante, brilhante Eu tinha sido bastante espetacularmente Ficado em uma coluna de um determinado castelo Estou em uma forma melhor agora, como você pode ver Há uma peat forma, mas eu era um homem Mas eu era um homem, as pessoas pensavam que eu era um demigod, eu diria Eu me desculpe, o que aconteceu foi minha culpa Eu nunca tive a chance de me desculpar Não precisa, Geralt Por favor Eu não precisava de você naquela expediência Ninguém me desculpou Não sei, é um pouco direto O crime local parece que te obedecer Talvez você pudesse falar dele fora Convincê-lo de parar de me desculpar Por que você acha que eu venho? Não vai ser fácil, pois o Dettlaff pode ser mais desculpado Mas você deve certamente lembrar Que eu não me desculpe Então esse é o nome Ele é teu amigo? Você pode chamar ele assim Mas o Dettlaff é... Como você diria de humanos? É mais brilhante do que eu sou Mas não se preocupe Eu estou trabalhando com ele Eu não tenho exatamente feito um bom trabalho com isso Ele matou uma noite desde que eu estive aqui Pelo menos três outros antes de eu chegar Para uma boa razão, eu tenho certeza Entende? Dettlaff é não um desculpado Que matou por esforço Ou para assalhar um desculpado Ou um desculpado Ou um desculpado Ou um desculpado Ou um desculpado Bom... Então, em sua opinião, o que são os razões? Precisamente o que eu quis descobrir E então eu vou conviver ele O erro dos seus caminhos Tem muita confiança no cara Além de ser um desculpado Vem uns pregúntos, você são bem alheio Duas lindas nobles hearts Duas lindas nobles Bem, tuas lindas nobles Doas lindas nobles Quando circunstância é forte Você, de claro Lembra o ano 964? Foi 3 anos atrás Sia que cria Daneu Daneu Bíblia Líria E Spala Mulher e filha Mãe Mãe Dismombeda Líria Litter Líria Brute of Lyria, read about it Chewed up almost 200 Then fell to a common poacher Supposedly armed with a dagger blessed by some prophet It fell to Detlaff Who then found a poacher asleep In the brush near his snares And dropped the fiend's corpse at his feet And thus A legend was born Awfully good of him But Do I need to know this? Yes So you'll understand Detlaff is no cold-blooded killer I believe he's landed in some mess And he sees no way out What makes you say that? Vilgefortz melted my body Detlaff found what was left As per our codex He had a choice To leave me where I was Or to care for me and nurture my remains He chose the latter Regenerated me at no small expense in his own blood Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human You owe him your life Much more than that The act itself made us blood brethren A bond so strong humans Cannot even imagine Which is why I know Something ill is afoot Always had an overdeveloped sense of empathy Each vampire has a unique talent One they hone over centuries It's precisely what renders us so difficult to classify Detlaff's trump card is his herd instinct His tribal propensity In point of fact He prefers the company of lesser vampires And shuns that of humans If he walks among you Killing egregiously It can only mean something's upset him Immensely Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlaff doesn't understand men Their world Its rules Its conventions He's naive in a sense He doesn't comprehend your games Knows not what it means to Lie Deceive Suggesting he's maladjusted Inventing his rage I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict But is it the case this time? I cannot say But intend to find out We're going to find out We're going to find him Before something upset him even more And all Beauclair is a wash with blood Well, we share the cause then Just like the old days Not entirely I mean, when I find him, you know I know you've a contract on his head Yet your true task is to stop the beast killing Not necessarily to kill the beast, am I right? All in all? Sure Let us find him By the time we do I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster Fine I'll write already But for now Evidence is stacking up against him Hear that? The posse Knights must have tracked me here I'd prefer they not find me here I'd makeshift quarters at Mela Shaislong Cemetery We'll meet there See you Witcher We flew here as fast as our courses would carry us Yet I fear we're late or the same Prey, where is the beast? Still investigating About to inspect this site Withdraw your men before they trample all over the evidence Sirs We must let the witcher do his work Milton's murder cannot go unadvenged We must be watching this Here it is Boop Broop And Mr boxes ka Cara, ainda bem que fazia parte do plano, eu talvez, vamos ver né, vai que tem uma coisa pra explorar aqui, tem esse sangue, não tem nada aqui, vamos ver que tá, talvez tem mais aqui, com leite emendado, não quero, não quero que se faça isso, olha essa delícia muito boa, olha de corvo, é pra comer, deve ser, bom, no cemitério Merila, que isso merula, christianity, merula, me lastiess, merulas, 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 merulas olha cara, epa Legal! Ficou olhando ele para você e depois segue... Segue diante... Com o pescoço. Que bonita a minha arquitetura. Não, é... Parece que as construções estão bem mais bonitas, cara. Nessa DLC parece estar mais... As texturas estão mais bonitas. É bem legal. Ah, eu acho que o jogo deveria mais cedo. É feriado, então vou ter que aproveitar o feriado para descansar. Pode dever mais cedo. Acho que eu vou cortar o vídeo por aqui. Ah, traz-me para o domínio. Não, talvez deixe-me explorar. Opa, tem mais coisa aqui. Ainda bem que eu não cortei. Senhor, uma letra para você, Senhor. Ok. Então, vamos ver. É, vamos lá. Aqui. Obrigado. Não, senhor. Obrigado. E eu realmente espero que eu veni de novo. Meu amigo. Meu amigo. Eu tenho sido dito que você está na jornada de Toussaint. Eu acredito que você não se desculpe durante o festival de férias. Os efeitos de essa exerção de sua idade podem, de verdade, provar mais detrimental. Eu veni de novo. Eu veni de novo. Eu veni de novo. Eu veni de novo. Eu encontrei um professor Moreau, de Beauclair. Eu veni de novo. 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 Eu veni ao templo dos幕as. E além de muito benéficas. Eu estamos Kievis. Eu acho que essa é de novo então. Eu ajudo no lugar ligado para escove juntas. A Peator. Eu nem ensinquei. Eu ven vou cobrávios de bíblia e valega. Carta de Yennefer, Jalim. Então vou cortar o vídeo. Vou pôr aqui. E a gente vai fazer uma missão secundária, né? Ok, vamos ver. Tchau, tchau.